Sem Lhe Conhecer Senti uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito não, olha pra mim Faz tempo que meu coração não bate assim Sem Lhe Conhecer Senti uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito não, olha pra mim Faz tempo que meu coração não bate assim Faz assim, me diz seu nome Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais E bem me faz E bem me faz você Que meu coração não bate assim Não faz assim, me diz seu nome Não me negue a vontade de sonhar Não me negue a vontade de sonhar De sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Despertando pro seu adormecer Despertando pro seu adormecer Despertando pro seu adormecer